Conheça toda a linha de produtos FLC, FLC, a nossa marca, essa é Brasileira. Vem o Fogão Lodeiro, ele manda pra dentro da área, Felipe Gabriel pegou, rolando, entregou, Sassana, não aguardou! Gol! 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 Os agitos ofensivos na direita do lançamento pro Felipe Gabriel, jogada inteligente e rapidona do ataque do Bota, jogado em 5 do primeiro tempo, agora 5 minutinhos primeiro tempo, rala, 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 amengão, barato bom, barato bom, é do Fogão, o Coru come no engenhão e o placar de... Botafogo! Botafogo todo glorioso, um Sassana, zero, no pique da Globo. Bola, bota de novo, bota de novo, Neutratos, a bola Felipe Gabriel pela ponta canhota, tocando na frente, soltando pro Lima, ganhando o primeiro, leva no fundo do campo, entrou na área, bateu cruzado o Lima, emendada a bola, guardou! Bola na rede, é gol! Gol do Bota Fogo! Gol do Bota Fogo! Gol glorioso, Vitor Junior! Outra vez o Bota tá na frente, galera! Aos 2 minutos, etapa complementar, 2 do segundo tempo, 2zinho apenas, Lima fez grande jogada de fundo, cruzou pra emendada do Vitor Junior, veio fechando como um raio no comando de ataque, e botou no fundo da rede, rala, 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 amengão, barato bom, barato bom, é do Fogão, o coro come no engenhão e o placar de Botafogo, agora 2, Flamengo, Flamengo 1! Flamengo! 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 Flamengo!